Música Vovó! Ô, vovó! A vovó está muito animada! Agora só quer saber de ler, de estudar. É porque a vovó agora está estudando na Eja! É verdade, gente! E você? E você? Ah, você que é jovem de 18 a 29 anos e quer continuar a estudar? Venha para o Pro Jovem Urbano ou para a Eja! A Eja, venha junto com a minha vovó! Vovó! Vovó? Está estudando, gente! Que orgulho da minha vovó! Ah, Lalinha! Essa menina está tão orgulhosa da vovó! É porque eu estou... Eu voltei a estudar, meu povo! É verdade! Eu estou na Eja! Hum, na Eja! É isso mesmo! Voltei a estudar! Que legal! E você? Ah, você também quer voltar a estudar? Então fique atento! Tem cartaz espalhado por toda a cidade! Venha estudar! Na Eja! O vovô! A vovó! Aquela pessoa que ainda não completou os estudos à noite, adultos! Ah, 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 ah! Venga! Música Legenda Adriana Zanotto